Oi gente, aqui é a Ariel. E o vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque é uma música que eu escrevi faz um tempão que eu vou cantar pra vocês. Eu gostaria de dedicar ela pra Paola Papini, que foi a fã número 1 na minha página no mês de novembro. Se vocês quiserem também poder ser o fã número 1, escolher uma música pra eu cantar, entra na minha página que tá no link aqui embaixo. Daí a pessoa que mais curte, comenta, compartilha e posta na mural na página. Ela é considerada pelo aplicativo Top Fãs o fã número 1. E eu queria agradecer muito uma pessoa que possibilitou eu gravar esse vídeo hoje, que é o Bruno Henriquez, vocalista da banda Kenzie. Tipo, eu sou muito fã deles, eles são sensacionais e o Bruno me ajudou muito. E clica aqui no canal deles pra eu ouvir as músicas deles também, porque eu gosto muito, 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 muito mesmo. Ela sou eu, tipo, uma tiete loucamente. Bom, eu espero que vocês gostem, então comenta, curte, compartilha aqui, me conta o que vocês acharam. E eu pretendo postar em breve mais músicas minhas pra vocês. Então, é isso aí. Que medo. Eu sei que eu errei Mas sei que nós dois não somos como qualquer casal E o que passou vai ficar pra história Eu lembro quando a gente se conheceu Eu nunca vi Tanta naturalidade Como na facilidade Que você me faz ouvir E se ao sentir Sua fala já é tarde Vou fazer a minha parte Pra que você possa ouvir Não tem graça sem você Levei dias pra perceber Que esse é mais um dos defeitos teus E essa busca que eu fiz agora é um dos defeitos seus Se lembra como tudo aconteceu Eu nunca vi tanta naturalidade Como na facilidade que você me faz sorrir E se ao sentir sua falta já é tarde Vou fazer a minha parte pra que você possa ouvir Uh, 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 uh Não importa o que vão pensar Não importa o que vão falar Eu não quero o palpite de ninguém Só o que você sente vai me importar Eu nunca vi tanta naturalidade Como na facilidade que você me faz sorrir E se ao sentir sua falta já é tarde Vou fazer a minha parte pra que você possa ouvir Eu nunca vi tanta facilidade Espero que vocês tenham gostado, gente Me conto o que vocês acharam E aí E aí E aí